A Folia Carioca foi fundada em agosto de 2009, uma preocupação muito grande, que era a preservação do carnaval de rua, o resgate do carnaval de rua, o fortalecimento do carnaval de rua. A gente iniciou com, se eu não me engano, 20 blocos, alguns saíram, outros entraram. A Folia é como um trem que sai da central e o destino é chegar ao carnaval, fazer um grande carnaval para vocês. A Folia Carioca tem um objetivo não só sobre a valorização do carnaval de rua enquanto patrimônio, mas sim enquanto desenvolvimento social e econômico nos territórios da cidade. A Folia Carioca está investido pesado na parte cultural, musical, dentro da nossa associação. Como fundador da Folia, dos primeiros, fui convidado pelo Ricardo Rabelo com a ideia de fazer uma associação que resgatasse o mais autêntico carnaval carioca, aquele carnaval de marchinha, de bandinha, pé no chão na rua. O carnaval de rua do Rio, ele cresceu demais nas últimas décadas. E isso é a principal função mesmo da roda, é criar um social de mais qualidade, de melhor qualidade do que a gente tem. E a gente é muito feliz em poder fazer isso. Eu estou aqui e em nome de toda a diretoria do Bloco, eu estou dando os parabéns da Folia e que ela siga uma boa carreira. Porque seres humanos para trabalhar por ela tem bastante, pessoas boas.